Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, gente, eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, né? Eu tinha saído, né? Que quem não sabe, eu não estou em casa, gente. Estou aqui no interior. Aí as meninas estavam comentando aqui, eu entrei aqui, né? Pra responder vocês nos comentários. Aí as meninas, Mica, entra lá no... no vídeo da Pejinte. Gente, eu entrei. Entrei sim. Aí eu me pergunto, minha filha, o que que é aquilo? Pra que preconceito? De certo que eu odeio, eu não gosto. Ou já não, né, gente? Que ode é uma palavra muito... Eu não gosto das atitudes da dona relechaiada, né? Não gosto. Mas agora você abrir a boca e falar nos peitos de... Ela falou assim, nos peitos de macaca dela. Entendeu? Um preconceito absurdo. Gente, isso não deveria acontecer nos dias de hoje. Não estou defendendo a dona fulana lá. Não estou defendendo a dona relechaiada. Só achei o absurdo a Pejinte abrir a boca e falar os peitos de macaca dela. Gente, por favor, vamos ter mais... Mais respeito pelo próximo. Isso aí, gente, deveria... Isso sim deveria levar a um processo. Isso sim. Andar sendo preconceituosa e chamando as pessoas daquele nome. Que eu não gosto nem de falar. Olha os peitos de macaca dela. Falou desse jeito, gente. Racismo. 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 Isso é errado. Isso, gente, deveria ser... É como é o nome que a gente chama, gente? Está me perdendo as palavras. Isso não deveria mais existir. Porque todo mundo é igual. Entendeu? Não tem essa história de cor, gente. Só é a mesma cor da gente. Porque quando a gente morre, a gente vai para o buraco. E feliz é aquele que a terra come. Eu detesto preconceito. Eu não gosto de nenhum tipo de preconceito. Para mim, todo mundo é igual. Que que adianta você ser branco do olho azul e você não valer nada? Essa história de cor, gente, isso é besteira. Isso é besteira. Todo mundo é igual. Isso sim, ela deveria processar. Bem claro no vídeo. Os peitos de macaca dela. Gente, pelo amor de Deus. Me poupe. Lembrando, gente, não estou defendendo a dona relixaiada. Não estou. Eu só estou... Porque, assim, eu falar da cor dela é uma coisa. Agora, eu vim aqui falar das atitudes da dona relixaiada. Do caráter dela é outra coisa super diferente. E a pedinte foi super preconceituosa. Tá bom, gente? Nota zero, zero, zero para ela. Tá bom? Nota zero para o preconceito, tá? Eu achei... Eu já te... Eu fiquei mais enojada ainda, tá? É isso, gente. Terminar aqui o vídeo. Bem rapidinho, tá? Beijão. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Comentem o que você achou desse negócio dela chamar esse, né? Dela falar essa frase aí que eu achei altamente desnecessária. E muito obrigada a vocês, meninas, que entram aqui me falando o que está acontecendo no nosso YouTube, tá bom? Beijão, minhas lindas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.